Alô galera de Camusim do Brasil Alô galera de Camusim do Brasil Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Alô belo promoções Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer ficar do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tá tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Essa é a pegada de Moisés Forrozeiro Capricha aí, capricha aí A lousa é da guitarra, meu parceiro Bora entender simpatia Vamos juntos Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Se todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra e se grita Só porque eu fico de caramba Só porque você fica sem jeito Se alguém me perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Mas é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Oh, fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor tem que ser vivido Na, 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 na Alô, moçada do Facebook Alô, moçada do Facebook Só porque você fica sem jeito Só porque você fica sem jeito Se alguém me perguntar Eu nego até a morte Eu nego até a morte É pra não dar azar Mas é escondido Mas é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Na, 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 na Oh, 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 oh Esse é moral Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa ser assim Não quero atrapalhar Vem, escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome Meu coração ainda é teu Desde que você não percebeu Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Volta comigo Bebê Volta comigo Bebê Música Alô, moçada Vamos lá Bora, Maria Barbosa Tamo junto Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa ser assim, não quero atrapalhar Só me deixa assim, me determinar Saudade tem nome, meu coração ainda é meu Olha se tu não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Na, 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 na Música Não entendo como você pensa E esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma verdade Tem medo de pegar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele se fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra o ar que se entrega Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Coisas do zero Não entendo como você pensa E esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma verdade Tem medo de pegar de novo Tem medo de quebrar a cara Tem medo de quebrar a cara Entendo ele se fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra o ar que se entrega Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Esse é mais um sucesso Diretamente do estúdio meu Pra galera, vamos lá Ô, Letícia Capricha aí Porque você foi me iludir Dizendo que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei duas eslovas pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Barco sete horas e já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar A pop vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia 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 Aonde tu vai com esse mototaxista? Letícia Letícia Só saiu daqui com você ou com a polícia Letícia Letícia Aonde tu vai com esse mototaxista? Letícia Letícia Só saiu daqui com você ou com a polícia Por que você foi piso de ir, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei duas eslogos pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas e já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na pop vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, aonde tu vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia, só saiu daqui com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, aonde tu vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia, só saiu daqui com você ou com a polícia? É pra tocar no paredão Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Com a rua entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração suger Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Cémois é exposiro É pra tocar no paredão Você vai deixar a porta aberta pra o nosso encontro A meia-noite do aí encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando com seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente e me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro Praixo do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Alô Angélica, alô Marquinhos, tamo junto Essa é pra tocar no paredão, sacode aí Você vai deixar a porta aberta pra o nosso encontro A meia-noite do aí encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando com seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente e me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro Vou lembrar da gente e me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro Vou lembrar do banheiro, praixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Alô de Lopes Alô de Lopes Tamo junto meu parceiro La la na 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 Por onde tu anda, que não vem me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te chamar de papaizinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te chamar de papaizinho quando você precisar Alô, Iraneiro de Dias, bora seu Antônio Alô, cumpadre Carlinhos Por onde tu anda, que não vem me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te chamar de papaizinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te chamar de papaizinho quando você precisar Vem me procurar Vem me procurar Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não vai ser rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, eu vou tirar a menina da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Agora estou aqui, tô sofrendo, tô chorando E sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, a cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Fui amar quem não deveria, agora estou aqui Tô sozinho, tô chorando E sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Eu tô mal, eu tô mal Música E quando eu chego de Railux as novinhas gostam Porque eu sou estribado, sou o vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalos, só da minha Railux E quando eu chego na Railux eu digo assim Elas gostam de gasolina, gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Gostam de gasolina E quando eu vivo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Elas se amarram na pegada do patrão E quando eu passo no Railux eu digo assim Gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E quando eu chego de Railux as novinhas gostam Porque eu sou estribado, sou o vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalos, só da minha Railux E quando eu chego na Railux eu digo assim Elas gostam de gasolina Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Gostam de gasolina E quando eu vivo, meu paredão E essa minha filha louca na pegada do vaqueiro Elas não gostam da pegada do patrão E quando eu ando de Railux eu digo assim Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Gostam de gasolina Gostam de gasolina Mais um sucesso aí, apaixonado hein Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você some pelo sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não a ama O que tá faltando lá Tem sobrada em minha cama Ele não tem o meu jeito, meu gosto Meu jeito, um sapato gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu cheiro, meu corpo, meu gosto Seu amor safado e suado, meu esposo não tem Ele não tem Mais um sucesso, apaixonado hein Ele já viu esse roxinho em seu pescoço Que toda noite você some pelo sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não a ama O que tá faltando o meu amor Ele não tem o meu cheiro, meu beijo, meu sapato Um amor suado e gostoso, meu amor suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso que você vem É por isso que ela vem beber Chama no fizer Olha o sucesso aí Bora moçada, vamos lá Tudo acabando de morrer Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente deve no outro Ela tá lá Com as amiguinhas Contando pra adorar Dá de shortinho curto Descendo até o chão E cada rebolada é um chute no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Uma chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Olha o amor me dá uma chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Saudade dói Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Valeu uma chance aí pra nós Tô me acabando de morrer Tô me acabando de morrer Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente deve no outro Ela tá lá Com as amiguinhas Contando pra adorar Dá de shortinho curto Descendo até o chão E cada rebolada é um chute no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Uma chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Meu amor me dá Olha uma chance aí pra nós Saudade dói Saudade 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 dói Renatinha dá uma chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Estúdio bem Capricha aí Meu irmão Tamo junto Alô Bichari Alô Yanevi Dias Tamo junto Agora é pra valer menino É isso aí Ficou só com o boleto pra pagar Financiei a nossa casa Então eu fiz 60 meses E hoje ela foi embora Amigo, pense no que eu tinha Só me notiu, me enganou Levou o meu cartão Vem que me falaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e acabou com a minha vida E foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o boleto da casa Essa aqui é pra fechar E foi embora e deixou o boleto da casa Puxa papai E foi embora e deixou o boleto da casa E foi embora e deixou o boleto da casa É só ensaiando Vamos lá Não me te obrigar A ficar aqui Pra você Não tá bom Já me lembreu Quando você sorriu o motivo não era mais eu Quando tô feliz é porque meu time desceu Coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Valeu galera, fiquem todos com Deus Até a próxima, assim se Deus nos permite Tamo junto e misturado, agradece É isso aí, alô goçada que gosta e puxa E puxa, vamos junto Estude um beijo, vamos junto com o meu parceiro do dia Valeu gente E puxa, vamos junto Obrigado.